Senhoras e senhores, liguem os motores que estamos de volta no Planet Crafter, fala galera, estamos aqui com vocês, é o seguinte, eu já mudei a basinho, olha, deu uma trabalheira pra trazê-la pra cá, olha, olha, eu não quis fazer mais nada galera, só fiz os painéis aí, fiz a base aqui, olha onde que fica, perto daquele negócio que eu tinha pego né, vocês viram aí ó, ali ó. Perto, e é, transferi quase tudo tá, acho que tá quase tudo transferido, menos os painéis e o negócio lá, galera, o que tá parado agora é o seguinte, vamos lá ver, ó, tá chegando a chuva, 87%, tá quase chegando, aqui o calor que tá parado tá, calor que tá parado porque eu preciso fazer umas coisas aí mais avançadas, por exemplo, essa mesa aqui, que precisa de 3 alumínio, titânio, magnésio e silício, 3 alumínio, titânio e silício, 1, 2, 3, silício, titânio e magnésio, mag, 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 magnésio tá aqui, eu organizei tudo certinho galera, vocês tão vendo como ficou bonitinho, eu queria colocar uns quartos maiores lá, mas ainda não liberou, então, talvez até seja um chip, Ah, tem uns chips é pra estudar, que eu não quis estudar sem vocês estarem comigo, eu faço coisas, mas não faço tudo, hein, vambora, o que que esse aqui deu? Monitor, mapeamento E... Tocha T2 Ah, tocha não, né, lanterna Tá, então vamos lá, focar galera, fiz a mesa aqui, pra quê? Porque eu quero fazer esse aqui, ó, esse aqui precisa de raste de irídio Raste de irídio dá pra fazer aqui, ó, ela precisa de 9 irídio E aí, esse aí não vai dar Botemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 É... Vou ter que subir pra buscar, hein, galera Mochila jato Jato precisa... Ih! Vai ter que ser lá mesmo, galera Deixa... Deixa beber, comer, pegar bebida, comida Aqui que coloquei, né Aqui botei água Vou pegar duas, galera, porque eu vou... Eu vou lá longe, então Então, let's go Já fiz a plantação, tá aqui a base, galera Só fiz os baús aqui, tá, não fiz mais nada Os baús tão quase cheios, né Agora eu fiz a mesa do lado de vocês Eu fiz os painéis aí e acabou Carroquei dois aqui pra trabalhar É... Um... Um que tá com... Broche... Brochicha Sei lá como que se chama aquele... Aquela pedra ali E o outro tá trabalhando com a pedra azul nova Eu não lembro dos nomes, galera Me conhece Eu tenho problema com nomes Esse aqui, ó Dolomite Dolomite e Brochite Vamos lá, galera Tem que buscar muito iridium Ih, podia ter levado uma bomba junto comigo Não, deixa pra lá Bom que temos... A chuva já já vai chegar, né Bom que temos aqui a nossa base Ex-base, né Ex-base Ex-base tá aqui pra passar pra respirar um pouco Pô, galera Já tá ficando com nuvem Já terceiro episódio Já tá ficando com nuvem, meu amigo Vamos lá Respirou Saiu Ó, esse aqui tem que desmontar depois Tá bom Saiu Vambora, galera Só isso que sobrou aqui, tá Só isso que sobrou aqui Então vamos subir pra montanha Lá No... Topo aí Onde a gente ia fazer Nossa base Eu não fiz Caraca, acho que dá pra dar volta por aqui, hein É, dá sim, velho Desce daqui, vai pra lá e... E... E corta Acho que fica melhor do que... Vir Dar toda essa volta É, será que dá? Ah... Não sei Acho que dá sim Não, não dá Ainda volta por ali, cara É Tem que dar a volta geral, galera Tá, mas aí como que a gente vai fazer? A gente vai ter que construir um baú Grandão lá Pra descarregar nele Primeiro pegar tudo que tem aqui Desmontar Tá, vambora Temos dois... Temos dois refúgios aqui, né Ponto de... Ih Meteoro Açafrão no ar Cheiro de açafrão, hein Vai ficar tudo amarelo, galera Cabum, cabum, cabum Ó, já temos um baú aqui Tem comida até nele, velho Que que é isso? Olha isso, galera Vambora Tem esse bunkerzinho E tem outro aqui mais pra cima, né Eu não sei onde que eu vou deixar as coisas Cadê a... A bauxita O nome é bauxita, galera Não é bauxite, não Mas parecido Ficou parecido Bauxite Tá, em busca do... Onde que tá a base aqui? Onde que tá o refúgio aqui? Acho que botei em cima do... Ui Ali Aí Mais Ó, vou pegar ferro pra... Que eu vou minerar Eu vou ter que colocar tudo no baú Aí eu vou ter tudo pronto aqui Bauxita Se eu achar mais ferro Boa Exatamente o que eu preciso Transferei tudo Bora Ih, deixei a comida lá embaixo, né Ah, não foi uma boa ideia, não Opa Novo diagrama rece... É... Coletor de água Esse aí, bom Quando começar a chover Vai ajudar a ter água Não precisa ficar buscando gelo, não Esse aqui vai apagar depois, será? Não sei Ué Só deu amarelico e acabou Amarelico Preciso de... Quanto que é pra cada barrinha? É nove, dez? Bom, tem que focar neles aqui Não tem que... Ficar inventando, não É no Iridio O Iridio que viemos buscar Não é broxite, não Ah, eu tenho que upar meu negócio aqui pra extrair, né O meteoro da paixão Mas... Ó, mexeira bom Ai, mexeira grande, né Alumínio eu tenho Não tem problema com alumínio Era bom Minerar, minerar e voltar Minerar, minerar e voltar Minerar, minerar e voltar Ah, minerar tudo, vai Se precisa fazer um baú, a gente faz um baú de novo Ó, tem bauxite Bauxite Iridio Faltou três Iridio E mais Iridio aqui Vamos respirar Tacar tudo no baú e voltar pra cá Começou a chover, hein Começou a chuva, galera Olha o Nia Boa Vai ter água daqui a pouco Tem que aumentar o calor do planeta Toma Eu queria mostrar pra vocês a chuva Que eu tô farramando aqui ainda, hein Iridio pra caramba Depois a gente volta à base Tudo com... Só o Iridio Vou levar só o Iridio Fazer o jato E voltar pra cá mais rápido Acho que eu vou atravessar por ali, ó Ah, tem até uma basezinha aí, cara O perigo Vou tudo de Iridio E... Ai Ai, ai Quase Suri embora, galera Ah, vocês não ficaram curiosos? Eu fiquei, hein Pra saber o que tem no final do... Mais pra frente aqui Tô queimando, será? É, tô queimando, velho O que acontece? Ah, perto vida Ai, ai, ai Sai, 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 sai Caraca, cara Tá pegando fogo, bicho Vou pegar mais Iridio Tem uns bugs Tem uns bugs Acho que nesse mapa Não colocaram bal dourado Não vi nada de indício De bal dourado Nada Corre pra saída Corre pra saída Corre pra saída Vai, 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 vai Corre A ganância, galera A ganância matou o enganado Ganador Ganancioso Olha Não vai me matar, não Porque eu me toquei Que tava sendo ganancioso E já saí Pra respirar Não foi aquele ganancioso Que ficou até o final Precisamos trazer C4 Pra explodir esse negócio Pra ver como que é, né Calma que eu não Ué, recuperei Demora pra recuperar, velho Tá, presta atenção Estou sem comida Será que essa comida que eu tenho Vai ser suficiente Pra voltar pra casa? Ou preciso passar Pelo Negócio lá Ó Não, não vou entrar Mais de novo, não Pegar o que tem aqui fora Pegar o que sobrou Nos armários Sobrou, não vou conseguir Levar tudo, mas Pelo menos O que eu puder levar Eu levo Tem mais erídeo pra lá, ó Só não se perder, né Aqui voltamos A princípio Estamos no começo Na entrada É isso É isso mesmo Tô começando a decorar O mapa Só falta jetpack, velho Mochila já Pra não poder usar ela Porque eu não tenho Exoesqueleto Eis o problema Bom Pegamos o que a gente veio Buscar Vambora Não preciso passar não Galera Vambora Vai correndo Vou passar pelo amarelo Só pra ver como que sai daqui E vai pro outro lado Dá tempo Dá tempo Porque eu tenho certeza Que dá Aqui mais pra cima Tá fechado O que que temos aqui Bastante É, mas aqui O meteoro Que caiu agora Não é Padrão Da região Ih, rapaz Essa água aí Tá indo embora Abre a boca aí Pegador Fechou Carregamos Vamos embora Olha Eu sei lá Eu tô sendo audacioso Passando pelo açafrão Aqui, velho Amarelo elite Qual o nome da Febre de amarelo? Opa, tem um baú ali Se tiver comida nele Seria uma boa Pelo menos aliviar um pouquinho a pressão Não tem Tchau Então tchau Eu acho que pra cá Eu vou achar minha base A princípio Nossa, vocês estão vendo Que tem uns bugs Hidratação nível baixo Eu não me preocupo com isso Não Preocupo eu voltar Na minha base Deve ser por aqui Se não for por aqui Tô lascado, galera Dei a volta inteira, hein Acho que me perdi Oh my god Por que que eu fui fazer isso? Oh meu Deus do céu, galera Não tem água Será que é minha base ali? É minha base Socorro, minha base Cadê você? Deve ser aqui reto, galera Aqui reto A gente vai vendo Vai, 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 vai Dá pra chegar Vai, dá pra chegar Água Olha lá, olha lá A base Lindona Oh meu Deus Será que dá? Acho que sim Vamos ver Calma aí Segura o oxigênio aí Se eu chegar ali E o negócio apitar do oxigênio A gente chega na base Ah, se bem que eu tenho uma Base reserva aqui O problema é a água, velho Vou em direção Base reserva, galera Oh, arrisquei, hein Arrisquei E precisava de uma base Avançada Mais pra frente Arrisquei E não foi bom Quase morri Uf Uf Não foi bom, hein Então na volta Se a gente quiser voltar Pelo amarelo Teria que Botar uma base Temporária No caminho É fato isso Eu vou diagrama Recebendo Quebrador de minério T3 Olha lá Hidratação crítica Calma, calma 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 Olha aí Olha aí Tá crítica ainda Tá Onde que tá o resto? Urânio Urânio e Superliga Urânio e Superliga Superliga Aqui está Onde que tava a Superliga Mesmo O gelo Que era, né Ah, eu não tenho urânio Tenho sim Quero jetpack Tem brincadeira, não Onde que eu vou colocar ele Ou ele vai direto O que eu não tô usando Mas talvez a lanterna Deixa eu ver como que tá Com o jetpack agora Oh yeah, baby Let's go Tá, vamos fazer aquele negócio da água Que acabou de aparecer Pra nós Coletor de água de chuva Precisa de Ih, Superliga Não tenho mais Aí eu não tenho mais Aí eu não tenho mais Superliga Onde que foi que a gente pegou, velho Será que a comida ficou pronta aqui, mano? 89 Isso aqui 100 Quase mais de fome, velho Tem que fazer mais Esse bagulho aí Tá Certeza que Superliga não tem? Eu acho que não tem Eu lembraria Eu lembro dessas coisas É, Superliga não tem, mano Então vou ter que pegar água Mais umas comidas E procurar Superliga Aqui não tem Não Tá pronta a comida? 91% 91 Vou aguardar Depois eu vou lá Tá pronto, galera Simbora Simbora Comer um Pegar umas águas Pegar umas águas E emboscador Da Superliga Superliga Foi Ah, tem um lugar aqui pra ver, galera Vambora Agora tá mais rápido pra andar, né? Tem um lugar por aqui pra gente explorar Eu já passei por aqui, tá? Mas eu não fui ali no foguete Quero saber o que tá rolando no foguete, galera Tá, cheguei no foguete O que tá rolando aqui? Abrir, destroço É só isso? Hunt É só isso mesmo Umas plantas, manhã Esqueci de fazer o que eu fui fazer, né, menina? O aquecedor T3 Tá bom Parece que a partir daqui não tem mais nada Aqui em cima não tem nada Aqui já peguei Eu mostrei pra vocês No unboxing Do chip O que que sobrou aqui? Só ferro Vamos dar uma visitada por aqui Depois a gente vai pro gelo, galera Ali que tem Superliga Superliga tá no gelo Onde que a gente tá? Voltamos pra base Voltamos pra base Voltamos pra base Vou esvaziar o inventário Depois a gente vaza pro gelo Vou ter que voltar lá Buscar os Caramba Ó, tem um baú Dos temporários, galera Depois eu volto a Roma Esses bagagens Vambora Tem que tomar uma água já Já tá na metade Agora com Jetpack Fica melhor, né? Fiz os Superliga Pra fazer aquele Coletor de água Coletor de água Eu preciso Não tem Sem brincadeira Talvez Ah, não esquentou muito, não Se bem que tá 1.8 Quantos que precisa? 100 NK Ah, olha só Subidona aqui O que temos aqui Senhoras e senhores Temos Uranita Temos Urânio Uranita e Urânio Ok Não posso me perder só Uranita dá o que mesmo? Superliga, eu acho, né? Acho que ela dá Superliga Boa Bastante Urânio Nossa E vai indo, né? Ela vai indo, galera Uranita Boa Dois Espaços Pegou Uranita E o Urânio Uranita Vou pegar Superliga Tem Alguma coisa aqui em cima Só pra eu saber O que tá rolando aqui Tem uns baús aqui E temos aqui Uranita Opa Uma barrinha de Uranio Aqui Mais uma barrinha Umas Uranitas E um chip Um, 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 um Vou comer Pegar o chip Correr porque Meu oxigênio tá acabando Ah, eu vim da onde, cara? Aqui Corre, filho Corre Cara, eu não tenho base avançada Aqui no gelo Eu vou entrar mais pra frente Maluco Se eu não tivesse com o jetpack Tava morto já Garantido, galera O que me salvou Foi o jetpack Olha Uh Tá, tá com a Uranita aqui, né? Cadê? Uranita Ela é da Uran Superliga Tá, toma, toma, toma Toma, toma Toma Ajuda aqui também Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Uranita Esvaziar esse aqui E esperar A Uranita dar alguma coisa Cadê o baltão Temporário aqui? Pronto Ué, calma aí Por que tem Urânio E Irídio ali Urânio e Irídio Vem aqui Beleza Tinha que fazer o que? O aquecedor, né? T2 T3 T3 Silício, Titânio e Aluminio Titânio Silício E Aluminio E Aluminio Let's go Agora vamos aumentar essa temperatura aí Agora vai subir Aí, começou a subir a calor O que parou? Parou o oxigênio E parou a pressão É Daqui a pouco vai ter água, hein? Próxima etapa Próxima etapa A água, galera Tá, deixa eu ver se saiu alguma coisa aqui Oh, interessante Opa Exoesqueleto 2 Titânio Magnésio e Aluminio Titânio Magnésio É tudo organizado aqui, né? Agora pode colocar Negócio de volta Cadê o negócio para estudar aqui? Estuda, chip Máquina de Ah, máquina trituradora É pra Trituradora é pra Vamos aí Isso vai ter dois? É tecido? Onde é que estão? Trituradora é pra destruir totalmente, né, galera? Não é boa, não Nunca usei, na verdade Pra saber se é boa ou não é Tá, se bem que agora Com o jetpack Eu acho que eu não preciso de Ué, já tem um T2? Ah, já tem um T2 O que eu ia fazer aqui? Ah, o bagulho lá O bagulho lá Da água Da chuva Silício Magnésio Alumínio Magnésio Silício Alumínio Dá pra colocar outro? Silício Alumínio Magnésio Magnésio Silício Alumínio Dá pra fazer outro, galera Depois a gente vai precisar das águas, né Pronto Acho que eu vou fazer mais painel solar Enquanto eu não tenho um reator nuclear, né Caraca, chuva começou já? É, já estamos na chuva Estamos indo pra água agora E o calor tá aumentando Ah, ela descongela só com 100 NK, cara 100 100 NK, galera Acho que dá pra fazer uma barrinha de novo, né Fazer outro Mas ele vai gastar minha energia elétrica, quer ver? Tem que fazer outro painel solar, galera Ó Cobalto Alumínio Silício Magnésio E ferro Cobalto Que tá, né Eu vou pegar tudo, galera Silício Alumínio E ferro Outro painel solar Porque eu sei muito bem Que aquele aquecedor Ele vai dar ruim, velho Ok Vamos ver Quanto de energia que temos Ahn Estamos com 44.5 Disponível Tô consumindo 220 Tá Esse aqui gasta quanto? 17 Tô com quanto disponível? 45 Dá pra fazer Bota o alumínio Já fazer outro, galera Outro aquecedor Aí vamos Tocar o fogo nesse planeta agora Aí, filho Deixa eu ver como que tá agora É isso, filho A pressão Tem que fazer mais pressão Deixa eu ver como que tá a evolução É aqui, né Não Aqui Olha Mochila T5 Precisa de 5 MTI Vamos com 1.18 Então Próximo vai ser Aquecedor T4 E esse aqui, ó A broca T3 Com 21 NK 21 NK Tá quase chegando lá Esse aí que a gente vai fazer, né Só que onde que tá o reator nuclear? 60 Micro Pei 60 É a pressão Hum Veja bem Eu acho que eu vou fazer mais um painel solar Certo Alumínio Cobalto Silício Magnésio Alumínio Cobalto Silício Magnésio Não tem titânio E metal, né Ó Beleza Aí, ó Bem certinho Na hora que apareceu a broca Cadê a broca? Precisa de ferro Titânio Alumínio Um titânio Dois alumínio E dois ferros Shit Bota a pressão nesse planeta agora Eu quero ver É a pressão Nada? Eu quero um negócio nuclear, galera 60 micro P Tá subindo Mas tá bem devagar Tem que fazer outro Dois, dois, dois Dois Dois, dois, dois Dois, dois Dois, dois Dois, dois Tomara que a energia aguente Tomara que a energia aguente Essa porqueria de negócio branco Todomite Sei lá O resto é aqui, ó É bom que a iridio tá Saindo junto, né Galera Tecido Vou botar aqui Tecido Fazer outro painel solar Que eu tô com medo Dois cobalto Um alumínio Silício Magrêncio Dois cobalto Magrêncio Um silício Alumínio Dá pra fazer já? Dá Eu vou botar mais pressão Né, galera Ok Tem que subir rápido Isso aqui Porque precisamos Do reator nuclear Já Pra ter energia suficiente Pra todo mundo Tá quase 60 Micro P Mais Gente, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixar o like Se inscreva no canal Tá aqui mais um vídeo Pra você assistir Aquele abraço E seja feliz Tchau 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 Tchau